Reduz, você reduz a subida, vai pressionando, né? O rolo dá mesmo, como se ele estivesse na prova. Nossa! O único que foi eu e o meu cunhado só. O resto eu só olhava. Mas não é que só olhava, é que desgastava, né? Não! Eu fui só, pra desgraçar. Meus cunhados fizeram. Não, dá pra fazer, mas eu não... O malher é um peitão na minha área. Não peiti no... O risco aumenta muito, você tem que... Aí você vai acabar... Em vez de... Just, porque você fez com quem...